Parilha, eu vou começar com você. Se passaram 20 dias desde a demissão do Silvinho. Eu gastei de bateria nesse período. Pois é, e a diretoria ainda não conseguiu encontrar ninguém. E aí? Vamos lá, pera só, eu vou mandar uma coisa aqui no grupo pra vocês verem. Lembrando que há uma semana ela deu uma aula aqui na terça-feira passada, exatamente. Vamos lá. Exatamente. Vamos renovar a aula, vamos renovar a audiência rotativa que temos. Rotativa do rádio. O Corinthians demitiu o Silvinho porque a principal organizada achou por bem acabar o trabalho do Silvinho no terceiro jogo do ano após derrota contra para o Santos. Muito bem. De lá pra cá o Corinthians que acreditava no milagre da multiplicação do carinho pelo Silvinho foi atrás de técnicos e no primeiro momento esbarrou nos vetos da torcida. O nome pretendido pelo Corinthians desde sempre, o Nomão, logo dito pelo Duílio, era o Renato, que no ano passado disse não ao Corinthians. Então foi o primeiro técnico que ele procura, era o Mancini, ele manteve o Mancini. Quando o Mancini cai, ele procura quem? O Renato. O Renato diz não. Esse ano, a Gaviões e o próprio Corinthians, aí tem mais gente dentro do Corinthians, foi contra o Nomão, o Renato, por ser um ano eleitoral, e o Corinthians se posicionar politicamente à esquerda, e o Renato claramente se posicionar a favor do presidente Jair Bolsonaro. O segundo nome, Nomão, à disposição do Corinthians, ou à disposição de negociação, era o Cuca, e também houve uma negativa de parte da torcida por conta do caso acontecido na Suíça em 88. O terceiro nome, este não o nome do Duílio, o nome do Senadinho, que eu já expliquei aqui o que é, um grupo de conselheiros que não deve ter nada o que fazer na vida, ele fica o dia inteiro no Bar da Torre, tem lá suas lideranças, queria o Jorge Jesus, esse grupo que vive falando com um jornalista ou outro do Jorge Jesus, e aí, obviamente, na contrapartida, apareceu um vídeo do Jorge Jesus com uma declaração considerada racista e também não pode fascista, não pode considerado acusado de estupro e não pode racista. Então, os Nomões, que eram os primeiros lembrados, foram excluídos e a frase Nomão caiu. O Corinthians começou a fazer a sua lista e seu Enem de técnico para ver, não teve só dinâmica de grupo, porque é tipo Tinder, sabe? O Pipo está no Tinder dele. Não, não foi corretoso. E lá tinha uma lista de necessidades, já falei, estrangeiro, usar a base, mas usar os Nomões, entender que é o fim de contrato desse, fim do contrato daquele, precisa vender jogador. Então, tem lá uma série de necessidades e o Corinthians começou a esbarrar em preço de multa recisória. Não chegou a ser negativas de técnicos, mas, ah, liga para o Paulo Fonseca. O Paulo Fonseca quer esperar a janela europeia. Liga para o Rui Vitória. Rui Vitória, ah, legal, legal, mas aí acharam uma coisa ali no passado dele que não foi legal na ligação com a torcida e com a imprensa. Não pode. O Paulo Fonseca com um jogador medalhão, o outro com não sei o que foi. Cada um tinha um porquê não, porquê não, porquê não. E no começo da semana passada, o Corinthians ouviu dizer que o Departamento de Análise de Desempenho do Texas, e no Texas, do Textor, era tão legal que eles tinham achado um técnico português, campeão pelo Shakhtar, que estava no Qatar. E resolveram começar a negociação com esse empresário que tem o pezinho bem calcado aqui no Brasil, com a ajuda do Juliano Bertolucci. A negociação evoluiu, as conversas foram consideradas boas pelo Corinthians. O Corinthians não chegou a fazer uma proposta oficial para o técnico, mas fez para o empresário, então não adianta falar que não fez, fez sim. Tanto que na própria quinta-feira o Corinthians dava como certa a contratação do Luiz Castro. Agora dizer que não dava, também não dá. Acontece que o Corinthians esqueceu no começo da negociação de falar sobre a multa recisória. Ainda que o Corinthians desde sempre, isso é verdade, sou obrigada a reconhecer, o Corinthians não paga multa de ninguém. Não paga multa de jogador, não contrata jogador, assim. Essa gestão não ia ser o primeiro, não é que agora eles faziam, é o modus operandi dessa gestão. Então, eventualmente, se achou subliminar com esses empresários como o Corinthians está acostumado a lidar, que o Corinthians não pagaria um milhão de euros da multa do Luiz Castro. que seria um terço, não, seria 33% do contrato que o Corinthians ofereceu para ele, mais um milhão. E aí a coisa esfriou, o Corinthians... Mais do que um detalhe burocrático. Mais do que um detalhe burocrático. O Botafogo, o dono do Botafogo diz que paga a multa, que esse é o modus operandi da FIFA e dos negócios no mundo, ele é um outro tipo de empresário, né? O Corinthians podia contratar também de fora dirigentes. Não precisa virar SAF, mas se viesse os dirigentes estrangeiros, talvez ajudasse. E o Corinthians voltou a estar casero com uma novidade. Na semana passada, o retrosado, tantos dias não passados, o Leonardo Jardim tinha aparecido na negociação e também tinha dito que não se interessava e a conversa com o Jardim tinha sido bem curta. Voltaram a falar com o Jardim. Voltaram a falar com o Jardim, especialmente não, mas com pessoas ligadas. E o que eu tinha dito lá atrás, que o Corinthians não tinha negado alguns sul-americanos, não tinha dito sim, mas também não tinha dado não. Eu falei domingo na TV aberta. O Corinthians no domingo estava decidido a procurar sul-americanos, brasileiros são sul-americanos. Sul-americanos não brasileiros para assumir o Corinthians. Isso foi no domingo, depois do Textor dizer que estava muito próximo do Botafogo, ainda não está assinado também. O Corinthians voltou os seus olhares para a América do Sul. ainda que a prioridade seja um técnico português. Ainda é a prioridade, mas o Corinthians acelerou algumas conversas com sul-americanos porque, de fato, os três semanas sem técnico está difícil de explicar. Muito bem, entendi. Aqui tem o bando de loco, loco forte do Corinthians!